Você aperta B e ele vai pra uma tela quase vazia, muito similar àquela que vocês usavam pra falar com o memoflígico. Um terminal, esperando você escrever alguma coisa. Dá pra você escrever, ué. Verdade. Tá, escreve alguma coisa, hein. Escreve aí, eu vou filmar. Finalmente, eu apago o B e escrevo. E aí? E enter. Na hora que você aperta enter, a tela dá um chiado. E no meio do chiado, vocês dois enxergam algo. Vocês enxergam alguém. Como um piscar. Um rosto. Um rosto familiar. Um rosto doce. Mas um rosto distante. Quem é Dara? Dara. Quem é Dara? É só o que você consegue pensar. Você viu isso? Você consegue lembrar desse rosto. Mas você não consegue lembrar quem é essa pessoa. Mano, não é... Não é a... A tela se apaga. Você não vai... Não é a... A tela se apaga.